MÚSICA 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 Solução de problemas contigo Já calvaram com o nosso cal Promessas feitas de horário nobre Para toda a rede nacional Tentam lavar a sua mente Te convencer por muitas mentiras Incentes conseguem fazer A sua carilha da magia Pois toda a rede nacional Tentam lavar a sua mente O poder ilusido E sempre o passado é o contrário Pois toda a rede nacional Tentam lavar a sua mente O poder ilusido E sempre o passado é o contrário E sempre o passado é o contrário E sempre o passado é o contrário Pois toda a rede nacional Não é fácil nada mais O poder ilusido E sempre o passado é o contrário Pois toda a rede nacional Não é fácil nada mais O poder ilusido E sempre o passado é o contrário 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 A caminho do trabalho, desde o resultado remotante Dessa podre sociedade, seus estúpidos governantes O povo passa um dia sempre a chorar Com a inesperança de um dia suas vidas melhorar Enclamam seus direitos, nunca são escutados Será que seu destino é viver em humilhados Por pessoas que deveriam ao povo proteger Ao invés de enfocá-los até morrer Ao invés de enfocá-los até morrer Ao invés de enfocá-los até morrer Condenados à miséria, vivem sempre nesse estado No governo corrompido, nunca faz o necessário Na prajeta do mundo, são deixados em desespero Rezando para um dia, acordar deste pensadelo Rezando para um dia, acordar deste pensadelo Rezando para um dia, acordar deste pensadelo Rezando para um dia Para um dia, acordar deste pensadelo Rezando para um dia, acordar deste pensadelo E afasternos até morrer Alemã, acordar deste pensadelo Rezando para um dia e deixando você Católicamento E através do tensão Rezando para um dia A vontade de um pesadelo Rezando para um dia A vontade de um pesadelo Não, o bom de um pesadelo Não, o bom de um pesadelo Não adianta mais não Tentar me prender A você Agora é tarde Estou irritado Com tudo que você me deu Sua ganância não deixa bem O que está fazendo Invade e corrompe Passar por cima dos guerreiros Deixa bem, foram eles Pelo seu olho negro E da próxima vez Quem será? Seremos nós Passar por cima de tudo E não querem saber O que isso vai causar Não importa se é morte Sofrimento de um ataque nuclear Não vai errar Polui o mundo E não estão bem aí Com o que depois vai acontecer O olho da rádia Só quer saber Quando vai receber Dessa vez Foram eles Pelo seu olho negro Pelo seu olho negro E da próxima vez E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você não faz nada sozinha, precisa ser controlada Por isso elege pessoas que me venham roubadas Tudo escupido na sociedade, se eu falo a verdade Tudo escupido na sociedade, se eu falo a verdade Me disculpido na sociedade, se eu falo a verdade Me disculpe, baby, me disculpe Você fica assustada, o meu sinto te rebota E recolam na cidade, falando que está a sua volta Você não faz nada sozinha, se eu falo a verdade Se eu falo a verdade, se eu falo a verdade Se eu falo a verdade, se eu falo a verdade É perigosa 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 a verdade Música Eles eram apenas jovens da cidade Foram que conheceram o Enzo Undercande Eu nem colocando o Sento, Sodex do Rock'n'Roll Eu não vou puxar, me perigo, me perigo, me ecológico Fina bando o Rock'n'Roll, eu them que o seu sextinho Eu nem tô sentindo, eu não sou a águia da fiada Eu não vou conhecer ela, porque se apaixonou Eu também tive um evenão, como eu tinha história Sodex do Rock'n'Roll Sodex do Rock'n'Roll Sodex do Rock'n'Roll O que o santo é que eu tenho? O que o santo é que eu tenho? Música 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 Andando nas ruas em meio a multidão Só vejo desprezo e desunião Se o povo se unir para lutar Alguma coisa pode mudar Negros e brancos numa revolução Quando o desemprego e a corrupção Eu sei que isso não vai acontecer Se o preconceito reinar em você Música Música Estamos cansados da mesma canção Somos importantes pra essa nação Temos o direito de protestar O nosso futuro vamos lutar De braços cruzados não podemos ficar Quando o desemprego só temos que acabar Vamos destruir esses muros transparentes Que nos colocam e separam a gente Brasil mistura de raças Pouco forte que enfrenta a gente Vamos esquecer nossas diferenças Tanto faz sua cor ou sua crença União pra mudar nossa vida Umião pra mudar nossa vida Andar de vez com essa rotina Trabalha muito e ganha pouco E vive sempre no sufoco Música 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 Brasil mistura de raças, povo forte que enfrenta desgraças Não esquecer nossas diferenças, tanto faz sua cor ou sua crença União pra mudar nossas vidas, renda de vez com essa rotina Trabalha muito e ganha pouco, vive sempre no sufoco Trabalha muito e ganha pouco, vive sempre no futuro Trabalha muito e ganha pouco, vive sempre no futuro Trabalha muito e ganha pouco, vive sempre no futuro Este ano foi o nosso poder Vamos nos unir, vamos nos ajudar E destruir essas correntes E o que pedem de lutar De fechar para lutar E acabar de uma vez com o sistema que está De fechar para lutar E acabar de uma vez com o sistema que está Chegando o seu morrido Não temos de ver Vamos criar de nossa cidade Um ponto de prozeiro Um pano com justiça De fechar para lutar E acabar de uma vez com o sistema que está De fechar para lutar E acabar de uma vez com o sistema que está De fechar para lutar 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.